Rádio Vibe Mundial FMI Boa tarde amigos e amigas aqui da Rádio Vibe Mundial e uma boa tarde a todos, né? Já desejando aí também já uma boa semana já que estamos ainda no início dessa semana uma boa semana e um bom mês também, né? Que setembro seja um mês melhor para todos nós embora astrologicamente nós vamos ter aí uns umas questões um pouquinho tensas, né? Marte vai ficar retrógrado, né? Depois Mercúrio vai ficar também mas enfim, né? Tudo faz parte desse processo desse grande processo de aprendizado que nós a vida já é um aprendizado constante e nós nesse período nesse ano que nós estamos vivendo, nós estamos sendo testados aí mundialmente, cada um de nós por si, individualmente como coletividade, como humanidade também, né? Estamos sendo sendo aí testados nos nossos aprendizados, né? Possamos então fazer o melhor proveito desse processo desse processo Então, oportunamente pessoal, eu trouxe como tema do programa de hoje falar um pouquinho dos mistérios da vida e da morte eu trouxe o como base, né? um livro que eu gosto muito que é o livro o livro que olha, vejam que sugestivo o título, né? o livro que mata a morte o livro que mata a morte de autoria do espanhol Mário Rosso de Luna Don Mário Rosso de Luna Esse livro também, pessoal tem como subtítulo o livro dos Ginas o livro dos Ginas Então, pessoal antes de entrar no 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 nosso tema falar um pouquinho aí dos mistérios, né? da vida e da morte e nós vamos então falar antes um pouquinho sobre essa grande figura que é o Dom Mário Rosso de Luna o autor do livro ainda muito pouco conhecido aqui no Brasil e mesmo na Europa ele ainda não é muito conhecido tá? eu acredito que ele vai cada vez se tornar mais conhecido porque ele tem ele deixou um legado ele deixou um trabalho maravilhoso é Mário Rosso de Luna era chamado de um polímata, né? ele era versado em diversos assuntos ele era advogado jornalista astrônomo astrólogo cabalista teósofo mitólogo ateneísta como ele gostava de se intitular também já que ele fazia ele era um dos membros mais ativos do do Ateneo de Madri na Espanha cientista também, né? como disse astrônomo e cientista existe até um ele descobriu um cometa que se chama Rosso de Luna inclusive deixou uma vasta obra literária além do livro que mata a morte ele falou muito dos mitos né? da península ibérica e também sobre livros teosóficos comentários a doutrina secreta ele vamos dizer que o Mário Rosso de Luna ele foi um reabilitador da própria figura de Helena Petrovina Blavatsky a fundadora da sociedade teosófica como se sabe Helena Blavatsky foi a pessoa mais achincalhada acho que esse é o melhor é a melhor definição a pessoa mais achincalhada do século 19 ela foi tida como charlatã como vigarista e sendo que na verdade ela não era nada disso a Helena Petrovina Blavatsky foi um ser muito especial foi uma grande consciência que passou pela face da terra e por causa disso ela foi muito atacada né? e é atacada até hoje se vocês observarem vocês fazem uma pesquisa rápida na internet no google e mesmo no youtube vocês vão ver vídeos e vão ver textos dizendo que né? que Helena Petrovina Blavatsky atribuindo a ela só coisas ruins e quando na verdade ela provavelmente foi uma das maiores se não a maior consciência que já passou pela terra no século 19 talvez provavelmente a maior no século 19 a Rússia Helena Petrovina Blavatsky Vibe Mundial FM a rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM